Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje eu e o Zenk vamos dar uma boa explorada nesse sistema novo da Hasbro que parece que vai ter armor, modo high, modo low e eu também vou lhe dizer qual que é o nome dessa série galera eu apresento a vocês, Beyblade Burst Quad Drive, pois bem meus amigos, tá aqui direto escrito no Cyclone Fury Launcher que vai ser LR e de cordinha, o novo lançador da série, Cyclone Fury Launcher, fala aqui ó, Quad Drive e agora a gente até consegue entender o que era, tudo aquele de Q, QD, 4 Gears no Belial que tem do Valtrye, que vai ter do Luinor, do Spryzen e tudo mais 4 Gears, tá aqui, QD, portanto a gente consegue entender, Quad Drive, esse é o nome da série, finalmente mais lançador de cordinha igual lançador ameaça dupla, vamos dar uma olhada aqui nas camadas de energia, vamos dar uma olhada nos discos de Forja inclusive aqui o novo disco de Forja, Aquilon Q com high e low, se inscreve aqui no canal e let it rip primeiramente, temos aqui o Cyclone Octavor R7 com a Armor 6 aqui embaixo, galera, tem um bondo, um vão por aqui ó me parece que sim, a gente vai ter modo high e modo low na Hasbro, porque isso aqui não tá fusionado direto na camada de energia vejam bem ó, tem esse bondo, esse vão aqui atrás, como não tá indo direto ali, me parece muito que a gente vai ter modo high e modo low da Hasbro meus amigos, tá aqui, não consigo dizer se a gente vai ter as gimmicks aqui no B, que parece ser até aliás um encaixezinho do parafuso, tá um pouco difícil de dizer se aqui a gente vai ter gimmick ou não e aqui a gente tem a ponta Massive Q, mas daí é que tá, isso aqui meus amigos, tem muito, mas muito cara de ser um Fluggiel isso aqui a gente precisa se lembrar que esse Cyclone Octavor vermelho que tá no app é um Recaller então provavelmente a versão normal vai ter aí um Never Q, por exemplo e isso aqui a gente vê ó, isso aqui é muito um formato de um Fluggiel, Fluggiel de Game Blade Burst, QD e a gente vê outro Q aqui, aliás ó, tem um Mzinho aqui dentro e é claro, o novo disc de Forja, Aquilon Dash aqui, esse formatão aqui que a gente nunca viu nos sistemas da Takara Tome se ele tivesse modo high e low, vou poder colocar no meu Belial e imaginar como é que vai ser a performance dele e olha só como ele é grande galera, triangularzão, lembrando bastante o chassi 2S vamos falar do Belial, aliás, aqui a gente tem o Destruction E-Fritory 7 o Bey do Bell vai ser o Bellfire B7, isso aqui é um Recaller que tem o E-Fritory versão QD, Quad Drive e o que é que nós temos aqui dentro? Novamente, a Armor 6, a gente vê aqui o encaixe do chip e me parece que a gente vai ter encaixe sim da futura L-Gear pois afinal, olha o vãozinho que tem aqui atrás, olha esse vãozinho, olha o vãozinho certamente L-Gear vai entrar ali dentro galera o disco de Forja Nexus Q então nem se fala temos aqui o mesmo formato da Takara Tome e me parece muito que a gente vai ter sim uma S-Gear que vai encaixar aqui que vai travar e ter giro livre é o mesmo disco de Forja Nexus da Takara Tome, tá igual e a gente também tem aqui a ponta Assault Q novamente, vemos um Q aqui em cima, de novo de Quad Drive, é tudo com a letra Q, uma escolha bem curiosa e essa aqui tá difícil de dizer qual que é a gimmick dela, se ela é sólida, se essa aqui na verdade é uma ponta kick de um Fafnir porque a gente viu aquele massive, mas aquilo ali com toda certeza era um Fluggle enfim, ponta Assault Q que vai tá vindo com Destruction e Fritor, a ponta do Belly Al, mas a gente ainda não viu por exemplo o Venture Q, a gente ainda não conhece e aí a gente tem a camada de energia do Vanish Fafnir F7, novamente aqui embaixo a gente vê a Armor 3 portanto, novamente aí, mais uma pista de customização e tá um pouco difícil de dizer se a gente vai ter borracha ou não nesse Bey mas pode ser que a gente tenha um monte de borracha aqui ao redor, igual aconteceu com o Mirage Fafnir já que no modelo dele também parecia ser oco aí o Bey saiu e a gente viu que ele tinha borracha no contorno ao redor então aqui, nunca se sabe disco de forja, tapered Q, tá aqui, mesmo formato da Karatomi, mesmo redondão, mesmo LAD e tudo mais esticado pra frente, ainda por cima então, muita chance novamente também a gente tem um modo High e um modo Low e também a ponta Extend Plus Q, que novamente aqui a gente vê um formato diferente difícil dizer qual que é essa ponta, se esse cara aqui é o Assault, se esse aqui é o Kick essas pontas vieram com os nomes um tanto quanto bugados, eu diria mais mas, vemos aqui um novo formato outros Bey's que estão vindo por aí também, galera, já estão aparecendo aí já nas listagens dos fornecedores, nós temos o Gilded Baderove B7 finalmente, Baldur, você está de volta junto com o Magma Roctavor R7 quem diria que o Baldur, depois de tanto tempo, ia voltar e ainda com uma evolução nas mãos da Hasbro, galera pois bem, Gilded Baderove B7 vai estar vindo um Dual Pack junto com o Magma Roctavor R7 também temos o Wraith Cobra C7 e o Lean Warme L7 junto com o Wraith Fafnir F7 galera, o que é esse Lean Warme? será o Bey da menina Blader? o que é esse Magma? galera, nós temos muitas peças de Bey chegando por aí estou esperando então o que vai ter nessas Armors capaz da Hasbro trazer um número de Armors que a Takara Tomy não tem e a Bente vai fazer um monte de combinações ainda mais incríveis Beyblade Burst Quad Drive chegando no final desse ano a Bente está esperando aí a dublagem da Austrália de acabar para a Bente poder escutar como é que vai ser as vozes dos Bladers e tudo mais é impressionante isso aqui, meus amigos se a Bente encontrar mais alguma notícia a Bente também traz aqui para vocês e fique com os comentários Gold do nosso último vídeo até a próxima e muito obrigado mutta ب